Olá, boa noite aí pessoal, tudo bem? Que Deus esteja abençoe na vida de vocês, como sempre, assim como a minha Hoje é dia 29 do 3 de 2018, e a pedido tem um senhor, se não me engano, é o seu Antônio Me discurso se você estiver enganado aí Mas enfim, tem um seguidor aí que falou Vanessa, faz um vídeo noturno aí, pra gente tá vendo Vou ter o... com a tua luminária acesa aí, pra gente poder ver como que fica, né? E aí então, né? Tudo que a gente pode aí, na medida do possível, a gente faz, né? E aí estamos... estou enviando aí o vídeo Eu estou na... BR-242 aí Estou perto, passei... pra trás aí ficou... é... Peraí que eu vou lembrar Aqui na minha canteira fica a cidade de Posse E... pra trás ficou o Rosário Aí... nós... estou retornando, né? Do estado da Bahia, aí no sentido do estado do... Estou indo pro Goiás, aí pra Luciane Agora são exatamente aí 22 horas e 30 minutos da noite Para que é da noite, né? Se é 22 Estou pra ir... e daqui a pouco aí pra frente Eu estou parando aí com o meu pernone Na verdade, eu tentei ficar no posto ali pra trás Mas... tava meio ruim de vaga E eu dormi em beirada de posto Assim, saída de posto, beirada de posto Eu tenho favor Então eu... Ali, eu vou tocar mais um pouco aí Achar um outro lugar, né? Pra pernoitar Tem um outro posto aí Pra frente que a gente abastece também E aí eu quero ver se... Pernoito por lá Tem os lugares aí, os clientes, né? E eles acham um canquinho lá pra mim Graças a Deus, né? Tudo certo Carreguei ali no Luciane Eu fui lá em São Contorno do Jesus Descarreguei Né? E aí vim ali no Iraquara Na Bahia mesmo Carreguei pra Luciane Uma... A gente falou uma borra, né? Pra levar ali pra... Pra empresa E... Se Deus quiser E amanhã Estou Ancorando por lá E mais um dever cumprido E agradecendo sempre a Deus Sempre a Deus aí Pela... Né? Pela satisfação Pela honra E pelo mérito aí De... De me conceder Né? Essa dádiva aí De ter aí O dever cumprido E eu estar aí Em paz Segurança E retornando Da mesma forma Que sai Né? Da mesma forma E termos, né? Com um pouco mais de... De alegria E satisfação A cada dia Um pouco mais Por tudo que Deus Vem fazendo aí Na minha vida, né? Muito obrigada Por ter vocês aqui Não me canso De agradecer Vocês são O motivo Do qual Eu tenho o canal O motivo Do qual Eu tenho a satisfação De mostrar um pouquinho Da... Das minhas viagens Aí pra vocês Tá bom, pessoal? A IBR 242 Aí ela é Vista Simples Aí E... Aqui Deixa eu contar pra vocês Quando sai ali Do Goiás Da Lusiana, né? Aí sai Brasília E tal E começa a subir Pra Bahia Eu costumo dizer assim As cidades aqui São longe Uma das outras Você encontra Vilarejos Perto Mas cidades Mesmo Grandes São longe Você Roda aí 200 300 Quilômetros Pra encontrar Uma cidade Um pouco maior Ô, Gil Apaga a luz Aí Por favor Aí Você Então é É Eu já mencionei Isso uma vez No vídeo Torna a repetir Por isso Que a gente Fala Que É difícil Rodar E tudo mais Porque é que Você não tem Recurso nenhum, né? Não tem recurso Se o telefone Não pega As cidades São longe Se você Chega a ficar Parado Aí Se acontece Alguma coisa No teu caminhão Essa hora da noite Por exemplo Aí Você não tem Recurso nenhum Você não tem Nada E é muito Difícil Quem pare É muito difícil Quem pare Para te dar Um auxílio É só Quando aparece Um anjo de Deus Para ajudar Como foi O meu caso Lá Do outro lado Lá Subindo Para o Bato Grosso Lá Perto De Jatair Lá No Goiás O vídeo Que eu coloquei Aí Um tempo Atrás Que Ele parou Para me ajudar Mas Isso São casos Raros Que acontecem Hoje em dia Devido A falta De segurança E ao medo Mesmo Do assalto E tudo mais Mas Então é isso Aí pessoal Vai ficando Aí para vocês É um pouquinho BR242 Viagem noturna Viagem noturna Com a menina Eu vou indo Mais um pouco Hoje eu comecei Às 6 horas Da manhã Então já O cansaço Está começando A bater Já Já está na hora De ir Achando um Capão Para bozo Vem Que do meu pai Tem que achar Um capão Para bozo Tá bom Beijo no coração Fiquem com Deus Tudo de bom Aí para vocês Deus abençoe Sempre 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 Obrigado.